Esqueci que os caras aqui é viciado em trocar tira Meu Deus, vai, vai moleque, que é seu Vai que é seu, moleque Põe fogo no patins, fogo no patins Vai, vai, vai Deu, 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 maravilha Põe fogo no patins, caralho Põe fogo no patins, fogo no patins Tem que respeitar um pouquinho